Algumas vezes, alguns equipamentos são tão legais que mesmo correndo o risco de, ao utilizá-lo no dia a dia, acabar danificando, mesmo assim, eu engulo o medo de tê-los e os adquiro para mostrar para vocês. Este é o caso do Samsung Gear 2, vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Olá pessoal, eu havia feito o unboxing do meu Samsung Gear 2, só que depois de assistindo o vídeo, eu vi que ele não ficou muito bom, não ficou do meu agrado, né? Então, esse daqui vai ser um re-unboxing, na verdade. Eu voltei com o aparelho aqui para dentro da caixa, certo? Praticamente está do mesmo jeito que chegou, a única exceção são os lacros que eu tentei retirar aqui, isso aqui não foi muito bem sucedido. O Gear 2, ele não é mais chamado de Galaxy Gear, porque ele não vem com Android, né? A característica dos Galaxies é terem o Android. O Galaxy Gear continua com este nome, porque é o nome do produto mesmo, mas ele está sendo atualizado para o Tizen, sem muita escolha por parte dos usuários, porque se não atualizarem, ele não sincroniza mais com o aparelho, isso é uma sacanagem, Samsung, porque se não fosse por isso, eu estaria com o Galaxy Gear e não com o Gear 2. Além dele estar muito mais barato, ele roda o Android, né? E era o que eu queria, só que daí, como começou a ter essas atualizações, eu fiquei meio de olho e para eu não ficar sentindo muita falta do Android num smartwatch, eu fui direto para o Gear 2. Então, se eu não provei do Android num smartwatch, não vou sentir falta dele. Ele vem, então, com o Tizen, esse aparelho aqui, ele tem uma tela Super AMOLED de 1.63 polegadas, tem Bluetooth de baixo consumo de energia, um Bluetooth 4.0, ele tem giroscópio, acelerômetro, controle remoto por causa do sensor de infravermelho e tem um monitor cardíaco. Isso tudo eu vou mostrar bem certinho no vídeo review que eu vou fazer sobre o aparelho. Ele tem uma câmera de 2 megapixels, ele tem certificado IP67, ou seja, ele é resistente à água até 1 metro por meia hora, submerso até 1 metro de profundidade por meia hora, e é resistente à exposição à poeira, ele é praticamente todo lacradinho, então a poeira não tem muito por onde entrar aqui. Ele tem microfone e alto-falante. Esse microfone alto-falante, ele me dá um pouquinho de trabalho, às vezes, para usar, eu não estou acostumado. Na verdade, as ligações eu prefiro atender e fazê-las pelo meu Galaxy Note 3, né? Prefiro não utilizar o relógio para fazer isso. Esse aqui é o modelo nacional, homologado pela Anatel. Então, ele está aqui, eu estou de português, certo? Vamos abrir aqui a caixa. Dentro da caixa, então, nós temos aqui o Gear 2. Eu coloquei esses plásticos aqui de novo. Esse plástico veio com o aparelho. Vou tirar ele aqui. Ele vem também com o plástico protegendo ele aqui nesta parte. É um adesivo, na verdade. Um outro aqui. E um terceiro adesivo aqui nesta parte da pulseira. Essa pulseira é uma pulseira emborrachada. Ao contrário do... Na verdade, ao contrário do Galaxy Gear, essa pulseira é destacável. Ela tem uma trava aqui. Parecida com o que se vê em relógios normais, né? E permite que ela seja destacada. Então, dá para trocar essa pulseira. Inclusive, eu estou procurando uma de metal para substituir essa aqui do Gear. Não precisa necessariamente ser uma pulseira específica para ele. Alguns relógios possuem pulseira que pode ser compatível com esta aqui do Gear 2. Certo? E o meu vizinho resolveu cortar a árvore justamente agora. Que bom. Vizinho é uma alegria, né? Bom. Dentro da caixa, nós vamos ver o carregador. Que eu não tenho a menor ideia de como é que os caras colocaram ali, né? Depois que eu tirei ele de lá, não consegui mais voltar para lá. Mesmo eu não tendo tirado, nem tendo utilizado ele. Na verdade, eu conecto o cabo USB do meu Galaxy Note 2 ali no Gear e conecto direto no USB do computador. O carregamento é bem rápido. Você nem precisa utilizar o carregador. Porque eu não sei nem como é que ele veio aqui dentro. Porque eu não consigo voltar de novo para cá, né? Os empacotadores são mágicos. Eles conseguem fazer umas coisas que eu, sinceramente, não tenho menor ideia. Ah, pronto. Está bom assim. Aqui dentro ele vem com com este dock aqui. Ele é bem simples. Ele encaixa aqui. Encaixa assim. Certo? Ele tem aqui, ó, o local para fazer o encaixe deste dock nos dois cantos, nos dois lados do aparelho. Aqui nós temos o alto-falante. O microfone fica aqui. Temos só um botão físico. Aqui a tela. E aqui atrás nós temos o sensor para contar os batimentos cardíacos. Ele emite uma luz verde aqui, que faz a leitura da pulsação dentro dos seus vasos. A dilatação e contração dos vasos. Sobre a pele. Daí depois eu vou mostrar isso aqui direitinho no review. Certo? Dentro da caixa temos ainda um manual. Opa, dobrei ele aqui. Manual em português. Que eu não tenho a menor ideia do que é que está escrito aqui dentro. Porque eu não leio essas coisas, né? Não, manual. Manual faz perder toda a graça da descoberta aqui do aparelho. Certo? Esse aqui foi só o review. Não vai adiantar eu ligar ele, porque vocês não vão ver ele fazendo o primeiro reboot. Já que eu já atualizei o firmware dele. Eu já fiz root. Então, não vai ser como ligar ele pela primeira vez. Certo? Até o vídeo do review então. E nos vemos lá. Tchau. 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 Tchau.